Investimos muito, para vocês terem ideia gente, nós tínhamos na nossa rede 5 mil crianças com necessidades especiais, do ano passado para esse ano aumentou para 8 mil, 3 mil pessoas. Eu comecei a me perguntar, o que é que houve? Aí o resultado de um trabalho, antes a gente não tinha salas a eles, para atender as crianças com necessidades especiais, todas as novas escolas passaram a ter, construímos outras 30 salas em outras escolas, o trabalho de a gente ser um bilhete infantil, os ADIs, eu tive, João, contratar agora mais 1.200 ADIs para atender essa demanda, utilizando recursos da tecnologia e da inovação, quando é que a gente podia imaginar gente, que as crianças da nossa rede e os nossos professores poderiam ter um óculos com inteligência artificial. Um dos dias mais emocionantes da minha vida como prefeito foi um dia que fui gravar o programa eleitoral com 3 crianças que utilizam esse óculos. O óculos é uma tecnologia de Israel, que é a de mais moderna do mundo, e Daniel, estava fazendo 15 anos naquele dia, e ela disse que o maior sonho da vida dela era poder ler. E o óculos estava permitindo isso, e que ela queria poder ler a Bíblia. E ela me pediu naquele dia, João, uma Bíblia de presente, sabe? Porque ela quer sempre a Dora Gosta. E aí eu disse que ia dar a Bíblia de presente a ela, voltei para a prefeitura, e eu tenho algumas Bíblias que eu tomei de presente, e eu separei e pedi para entregar na casa. E ela dizendo, agora eu posso ir no mercado, e o óculos lê o biscoito que eu vou comprar. Diz o preço. Então, gente, uma cidade que no passado, mal sequer as escolas funcionavam, transformamos essa realidade. Em parceria com o NAC PC, compramos exoesqueletos para as crianças que tem paralisia cerebral, você vai poder ter o sonho de andar. De conseguir andar. E em parceria com o João, quando era deputado e ministro, nós estamos já, João, comendo aquela obra. Uma escola que vai atender mil crianças com espectro de audismo, em parceria com a AMA. Então as crianças estudam o ensino regular na nossa rede, e no contraturno, vêm para essa escola. Então são 500 crianças pela manhã e 500 da tarde. O João, na época, como deputado, conseguiu mais de 10 milhões de reais, se não me engano, 12 milhões, e já vai quase 20, o João. O João, na época, o João, na época, o João.